Como é que é pessoal da Kelly Seals? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, PES 2016 Master League no canal do Seals. Vamos continuar com a nossa série. No último episódio nós temos aquela derrota com o Benfica. Eu sei, amigos, eu sei, foi pesada, mas quem viu o vídeo mesmo do princípio ao fim sabe que eu perdi porque realmente tinha do outro lado uma equipa que era muito superior a mim e que, por muito que eu jogasse ou por muito pouco, acho que as coisas dificilmente iriam ser diferentes. Não sei, foi a minha visão, vocês também certamente mostraram a vossa. Vamos para este episódio que é o que mais interessa agora e temos outra vez o derby. Vocês jogarem para baixo para o calendário, veem já aqui ou mesmo no próprio título reparar nessa situação. Mas desta vez é para o campeonato, pois é, amigos. Nesta vez o jogo é para o campeonato também em casa do Benfica. Esse é um jogo muito complicado que o Seals vai tentar fazer com certeza melhor do que no último episódio, mas não prometo nada, né, amigos? Vocês sabem, dificuldade é modo estrela. O Seals não se cansa de dizer porque é, de facto, uma dificuldade que é difícil e, para mais, o Seals não é um expert no PES. Já há bastantes anos que não o joga. Bem, vamos arrancar. No último episódio, como eu estava a dizer, 5 a 1 levamos nós do Benfica para a taça. Fomos eliminados já da taça de Portugal. O Seals não abaixou os braços, continuou o jogo do campeonato Sporting por defesa. E isto, agora, vamos ter uma novidade do canal, que é, normalmente o Seals traz os dois jogos, mostra os resultados, mas não os mostra os golos. E o Seals apanhou os golos gravados e traga as repetições dos golos. As repetições não, traga os golos mesmo por completo. Não os melhores momentos, mas sim mesmo os golos de cada jogo. Tanto o jogo do Sporting com o Pôr da Futeza, tanto o jogo do Sporting com o Arimel. Calque, o Sporting foi a passos e o Sporting recebeu o Aroca. Como vocês estão aqui a ver, foram dois resultados positivos. Venham daí e vamos ver os golos épicos. Primeiro, a começar, o Sporting PDF, que é, acho, o Passos de Ferreira. Este é o primeiro golo, Coutinho, Arcas, Coutinho, grande tabulinha e a marcar o primeiro golo. Pode é futeza, pode é futeza. É Passos de Ferreira, amigos, este é o Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira iria reduzir. Vocês podem ver aqui o excelente execução de Cícero a marcar o empate. O 2-1 iria surgir já na maior hora do jogo, com grande jogada de Pallister, a confundir muito a defesa. E depois, mais uma vez, Mirandinho, Coutinho, como lhe quiserem chamar, a marcar e a finalizar. O jogo acabou por ficar assim, 2-1, um jogo fora contra o Passos de Ferreira, que acabou por ser bastante positivo. Vamos passar ao próximo jogo. O jogo esse começa com um golo. O segundo jogo contra o Arimel Kau, que é o Aroca. A começar da mesma maneira que o outro acabou, com Coutinho ou Mirandinho, a marcar um golo de cabeça num pão de pé de canto. E aqui temos Arcas. Atenção a este miúdo. Arcas, jogada boa com o Rice. Rice mete outra vez em Arcas, pé esquerdo de milho e remato de muita qualidade. Temos, sem dúvida alguma, este médio ofensivo Arcas, tal como Castaldine. Um jogador muito bom. Bate a pé de canto, pate a pé de canto para o vazio. O nosso marcador é o pate a pé de canto. Bate direto e corte. Atenção para fora da área com o Vrani. Vejam que este miúdo faz. O nosso defesa esquerdo adaptado, que é lá o médio e centro, como eu tinha dito já num episódio anterior. Vrani. A chutar e a chutar muito bem este golo vai ser visto e revisto mais do que uma vez. Porque merece a pena. Aqui, nesta altura, o 3 a 0 contra o Arca. Ponta pé de canto. Um corte da defesa aroquiense. Não sei se é assim que se diz, mas se não for, perdoem-me os aroquiense. E aí está. Grande ponta pé de Vrani. O nosso defesa esquerdo adaptado, como já disse. A marcar um mais bonito golo que o Silvio se fez até o momento neste PES 2016. Sem margem para dúvidas. Um grande tiro. Vamos embora. Isto não ficou por aqui. Este jogo foi com bastantes golos. Às vezes vocês vão perceber-se isto ao longo deste resumo. Arcas. Atenção a este miúdo. Ganha em velocidade. E está o quarto. Amigos, isto está no modo estrela. O Arca foi muito passivo. Depois de eu ter jogado com o Passos de Ferreira, que foi uma equipa bastante, que deu-me bastante mais luta. Encontro aqui um Arca e acho que muitas facilidades. No entanto, o Arca reduz. Um golo isolado. Aqui um erro repentivo. Aqui há o 4 a 2. Aqui duas vezes a bola aposta. Depois também deu um golem defensivo do Silvio. Mas logo viria o 5 a 2. Castledine a assistir mais uma vez Mirandinho para o 5 a 2. O 6 a 2 iria aparecer já bem perto do fim. Com grande trabalho do Green Valley. Green Valley, como quiserem chamar, o médio defensivo suplente que nós temos a fechar o jogo. E aí está. Estatísticas todas e há bacanas. Resultados de umas equipas e de outras. Se vocês quiserem ver isto melhor, metam na pausa. Dinheiros e ganhos, etc, etc. Aqui o relatório mensal do mês. As vitórias, as derrotas. A equipa da semana. Coutinho Arcas. Aparecer na equipa da semana. Ali com os jogadores do Porto e do Benfica também. Aqui a avançarmos no calendário. E agora sim, derby. Mas para o campeonato. Amigos, gostaram desta nova forma? Não sei. O Silvio poderá trazer por vezes desta maneira. Se vocês gostaram, deixem aí aquele likezão. Apoiem. Se realmente querem que o Silvio traga o resumo ou os golos dos jogos que faz em off. Que vocês não veem. Neste episódio. Vamos ter aqui o Benfica Sporting então. Tão aguardado. O derby. Lisboeta. Mais um. Depois daquela derrota. Pesadíssima na taça de Portugal. Os prêmios. Que para o campeonato. As coisas corram de maneira diferente. Vocês podem ver a classificação. Se não vai abrir. Porque nós estamos ali. Classificação. Benfica. Em primeiro, Porto. Mirazilho. Que é uma equipa que o Sporting ganhou no início. Que é o Moreirense. Está com 18 pontos. Depois estamos logo nós com 16. O Berfalcal com 15. E o Brezain com 14. Brezain. Não sei quem é. Mas acho que é o nosso próximo adversário. A seguir este Benfica. Mas não interessa. Vamos avançar para o próximo jogo. Aí está. Plano do jogo. Vamos cá ver. Cá ver. Cá ver. Cá ver. Vocês viram quem marcou os gols. Realmente. Temos aí jogadores. O Miranda. O Arcas. São jogadores. Ou o Coutinho. Como quiseram chamar. São jogadores que de facto têm sido fundamentais. Tal como o Castledyne. Os jogadores. A equipa está motivadíssima. Vocês podem ver. A equipa está motivadíssima. E nós vamos ter aqui coisas interessantíssimas. Para ver. Ok. Não vou mexer de nada. Acho eu. A equipa está bacana. O que é que tu queres inventar. Silvio. Matinson. Pelo Arcas. Não. A equipa está bacana. Vou jogar com a equipa que tenho jogada titular. Não tenho nenhuma baixa. Não vai não. Está tudo certinho. Ah ok. Podes é tentar jogar de maneira mais defensiva. É isso. Se tu queres fazer. Exatamente. Defensivamente. A coisa. Fica um bocadinho mais. Retraída. Não sei se vai resultar. Se não vai amigos. Ou se vai experimentar. Mais uma vez. Na última vez. Levei 5 a 1. O objetivo passa por levar menos golos. E tentar marcar mais. A vitória era uma cena tipo. Em WTF. O empate era excepcional. Benfica que acho que apenas tem uma derrota. O resto é tudo vitórias. Estão os gráficos. Os close-ups. No seu melhor. Vamos embora a Silves. Vamos fazer aquele forcing. É um jogo diferente. É um jogo. Eu lembro. Naquele jogo da taça. O Benfica não desistia. Parecia que estavam sempre a perder. Estavam sempre a tentar. Vamos ver se neste. Eles vão entrar com a mesma atitude. Esperemos que não. Isso. Isso. Aí. Está de guarda-redes. Oh, meu. Agora tu queres matar o jogo do coração? Não, ok. Olha. Olha aqui. Ah, meu Deus. Os meus não vão à bola. Fecha. Isso. Bem jogado. Vamos tentar aqui abrir. Ui. Que mau passo. Mal passo a Silves. Recua. 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 Vamos tentar recuar aqui também com o avançado. Oi. Fiquei com a bola. Bora para Alistair. Fecha. Ah, Eliseu. Domina a bola tão perfeitamente. Son of a fucking. Bem, 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 Erickson. Oh, meu Deus. É, o Silves tenta jogar um pouco o jogo direto. Normalmente o Mirandinho consegue ganhar algumas bolas de cabeça. Tira daí, Silves. Ei, a sua árbitro. Já lá é isso, meu. Não valeixo do jogador, não é? Bora. Sai um passo longo. Vai já. Ira. Isso aí. Oh, meu Deus. É aguentar. É aguentar, Andrés. Tentar ter posse de bola. Bem jogado. Muito bem. Vrani. Domínio. É o lançamento. Nada mal. Bora. Então não consigo. Olha, 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 olha. Via Tantes do Enficio. Oh, meu Deus. Ah, tá. Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Vamos, Silves. Vamos. Vou tentar passar aqui curto. Será que dá? Às vezes tenho medo, amigo. Já ofereci bolas aos avançados, às vezes, com estas saídas. Vocês têm que ter cuidado com isto. Normalmente carrega com bastante força. E só. E só. Bem jogado, vocês. Bora, bora, bora. Trás do meio campo ofensivo. Cuidado, Luizão. Bem, já passou. Castaldain. Bora, 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 bora. Sai Eliseu. Aí, eles são tantos. E depois eles são tão rápidos, irmão. Estes com o Benfica contra o Porto e contra o Benfica. Vão ser jogos mesmo que é quase impossível a ganhar nesta dificuldade. E com esta equipe. Mas pronto. Vocês vão sempre tentar, irmãos. O máximo. Isso eu posso vos garantir. Fecha, 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 fecha. Não. Bem. Bem miúdo. Acredita, acredita, Eriksson. Isso. Isso. Bem jogado. Deixa, deixa, Luizão. Tu não corres nada, Luizão. Tu não corres nada, Luizão. Aí, a senhora árbitro. E então? Não há cartão amarelo? F***. Vou tentar centrar. Ver o que é que isto dá. Oi. Deixa. Não hesitou. Não hesitou. Cruza bem. Cruza mental. Solta. Gol. 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 Oh my God. Castledine. Eu sabia. Eu sabia que conseguia fazer melhor. Um cruzamento tirado de régua e esquadro. É um bom cabeçamento. Muito bem, Castledine. Amigos, foi uma jogada. Foi uma jogada. Não foi bola para a frente e foi no Lietzan. Foi uma jogada. Aqui bem aberto. Verani aparece tão bem. Tem qualidade a terminar com o pé direito. Depois centra tão bem com o esquerdo. Parece um Jefferson na centrar a bola. Como é que é possível? Ser o melhor que encomenda este Verani. Muito bem também Castledine. A aparecer ali. A matadora. Ele tomou um ponta de lança. Lembrando. Um médio ofensivo. Muito jovem. O que promete dar muitas cartas aqui no pontel. Bora. Amigos, lembrando que no final deste jogo. Em princípio, vocês vão passar. Eu já recebi uma proposta de um clube para treinar. tipo, por visto, há propostas mesmo durante a época, tipo, nós estamos a treinar um clube e podemos ir para outros por agora acho que não vai-me passar pela cabeça sair deste, mas achei interessante esse aspecto e no final deste encontro, vocês irão mostrar isso mesmo, por isso não saiam daí fecha, fecha fofo, ah amiga ah Amorim, tu já estás nos Arabes Unidos, o que é que estás aqui a fazer? ai, a sua árbitro, oh não, o que é que useis? ai 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 desce, 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 desce Mirandinho, desce, 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 desce bem, guarda-redes Alma, respira respira, respira o jeque e só intervalo 1 a 0, intervalo, estamos a ganhar amigos, mas isto é completamente falso, acreditem no que eu vos digo de um momento para o outro o Benfica chega lá, marca dois golos dois, três golos e acabou o jogo para mim esperem-me pela pancada vamos ver um remato para cada um ou o primeiro que foi lá, logo tem que ser assim contra estas equipas tem que ser assim ninguém pode nos parar ah vai então ah, ajuda a música vai mesmo que vocês podem ver o seu se conta assim mais seguro tem as luzes completamente apagadas só com as imagens só com a luz a eliminação dos ecrãs nem sempre se pode estar com essa situação ligada mas acho que fica bem a mesma é melhor do que não ter web não é amigos acho que sim vai já eu não for de um ai 8x não perde 8x vai meu do bora raiz raiz abre ele bora 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 arcas corre 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 ui ai assoura a árbitro olha misto olha olha a bola fica minha ah não então não há cartão amarelo vou sem entrar se lixo né vou sem entrar a ver o que é que dá voa para capsear porém bom ângulo crescimento do arcas que defesa do juliçado não vou fazer por só lá em cima vou ai ah acho mas é que é com o castellbain também o que é que eu estou a fazer amigos descer com um jogador da frente para tapar buracos ui vai tentar começar a inventá-los não 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 isso ó respira-se respira-se tu consegues bora olha aí será está a fazer falta meu charbel virou uma diferença de físicos e ao lima lima já não estás cá bem jogado ui agora foi mal não é só da Ars Max não é só da Ars e vocês já sabem que se estão a ver este vídeo eles ainda não têm na Option Fire mas provavelmente no próximo episódio já teremos os plantéis atualizados se for possível vai ser gol oh my god defende-se guarda-redes não defendo uma para que é tu cantas para que é tu cantas eu não cantei te estraí-me metes na conversa já sabes que não podes falar é importante estar lá para fazer o gol tem perdas cenas para dizer também é difícil viram aqueles gols ao início do episódio dos jogos anteriores coisa muito mais fácil não é quando não se está a comentar está completamente focado só estou vendo eu disse-vos eu disse-vos o 1 a 0 é completamente fácil chegam lá marca o primeiro marca o segundo já está parece que é mel nossa se facto não por favor não olha aí Luizão cabeça de girafa do caralho fecha isso bom passo sai sai ó Julio César essa baliza é tão grande uma baliza para estar vais-te ir fora do campo da grande área essa nova foca não ah 70 minutos eles 70 minutos eu estou treinando todos juntos não faz justiça tens que fazer tudo eu não vou estar a mexer táticas porque eu acho que as táticas não vão lá porque se eu metermos gente para a frente outra vez aquilo que eu não vou estar a inventar sei lá o que é que vou fazer vou ter aqui o médio esquerdo já nono o médio direito vamos jogar assim amigos ver o que é que dá né equipa está bacana não precisa de assim mais substituições nenhumas não é isto vai inventar é jogar tenta jogar bora sai daqui só isso percebes a dorta baixa não comece a brincar aí ao lima lima não é que andou o que é dia vamos ver o Diego meu é aí o Benfica de uma treta não vai deixar ganhar um pouquinho no jogo não dá se ele se tentou mas não dá é muito complicado moto estrela uma equipa super superior à minha é muito fácil eles marcarem golos enquanto é muito difícil eu sequer ir à baliza quanto mais marcar gols são muito rápidos olha a pista é uma brincadeira para eles aia meu aia meu não há uma bola que me saia daqui aia vou começar a sarrafada já está já está no chão vai-te a lixar Eliseu ainda vou outra vez 5 oh my god é só se entrarem é só meter bolas na área sem um gol até a lixar quem é este velhote Pereira tem-se uma contratação que eles fizeram não sei olha aí senhor árbitro aí é por trás mas também isto é uma rola eu levo sempre ganho de escassetadões eles não me deixam jogar muito por causa destes escassetadões nem amarelo lá 4 faltas do Benfica contra as Arminhas bola para trás para a guarda ah pessoas cagam-nos do caço não passa uma bola eles têm que acerpechado do sítio onde as bolas passam oh meu Deus oh aia meu Deus estavas a ganhar o zero brinca brinca não vais fazer nada Lima vais fazer o vejo da parte é que vais fazer golo oh meu Deus se usam muitas os carrinhos que favores também com a marcha aqui fecha isso 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 horrível mas não é um push assim também não dá não há condições poxa oh my God aí a denuncia mais denuncia mais porque é que a bola ainda aí o Luizão cabeças do caralho cabeças de uma girafa hashtag girafa bora eu prometo que na próxima vez vai ter que ser de outra maneira vai ter que ser de outra maneira vai ter que ser de outra maneira vai ter duas derrotas perdi 5 agora perdi 4 a 1 isto é um atentado à minha dignidade eu não vou baixar o modo a dificuldade isto é mesmo assim é difícil eu só quero dificuldade quero um campeonato com dificuldade só tenho uma equipa muito mais fraca não posso fazer frente a uma equipa que é muito mais forte é tipo é real eu gosto disto vocês já também tem que gostar não sei digam a vocês digam a vocês se percebem o que é que eu estou a tentar dizer eu vou fazer o meu campeonato claro não me posso chegar ao Benfica o porco de caixão do nível tipo what a fuck mas por causa das equipas eu consigo umas perdo quantas ganho nem sempre tenho ganho a todas mas vou fazer o meu campeonato entretanto posso ser chamado para uma equipa melhor também em vez de soltar aqui grandes truques a construir assim para me plantar uma da técnica peito não enquanto estiver cá enquanto estiver cá vou fazer o meu melhor vou tentar construir uma equipa forte mais forte depois pode ser porque as contas estão aqui a ver é a minha hello blue proposta recebida nós vemos aqui liga estado foi deste resultados da época tem uma vitória oito derrotas e um empate 17ª posição time penúltimo é da liga portuguesa vocês sabem qual é isso também provavelmente já devia saber mas não sei que vocês já estão fartos de pôr aí nos comentários mas não me lembro qual é esta equipa provavelmente deve ser uma das que subiu de divisão dá para ver aqui os jogadores estão vendo este aspecto eu acho que é muito interessante se calhar aqui pelos nomes dos jogadores posso ver quem é não consigo Felipe Chávez e União da Madeira acho que União da Madeira amigos União da Madeira fez uma proposta para ir treinar o clube deles acho que é muito interessante vocês recebem aqui a proposta do clube se conseguem ver o contrato o plano de jogo os jogadores que a equipa tem os resultados que tiveram até agora e por fim chegar a uma conclusão e responder acho que tem um prazo um limite para responder mas é óbvio se não vai pelo menos para já sair de uma equipa que está em 6 de pipa uma equipa que está em 17 não tem muita lógica vou crescer vamos continuar amigos vocês que estão gostando desta série deixem aquele apoio aquele like o feedback tem sido awesome espero que continue hoje trouxe uma novidade no início de episódio espero que tenham gostado obrigado por tudo porque isto sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha tchau tchau